Entre no mundo extraordinário dos faz-tudo-africanos que transformam materiais simples em obras-primas da robótica. Em um continente onde os recursos são escassos e a tecnologia de ponta é um luxo, esses engenhosos inventores estão ultrapassando os limites da criatividade para moldar robôs caseiros, trazendo soluções inovadoras para os desafios locais. Você está no canal em inteligência artificial de verdade e vamos ver a revolução africana na robótica. No coração da África do Sul, um jovem visionário está desafiando os limites da tecnologia moderna. Ele é um apaixonado por robótica e seu nome ficará para sempre associado a uma criação extraordinária, Java. Batizado com um nome que evoca tanto a linguagem de programação quanto a energia de um café forte, este robô promete revolucionar nosso entendimento sobre a interação humano-máquina. Java não é apenas um robô comum. Segundo seu criador, ele tem a capacidade de resolver qualquer problema e responder a todas as perguntas. Um feito impressionante para uma construção que levou apenas três meses para ser concluída. Este breve período de desenvolvimento esconde a intensidade e a dedicação de um jovem cujo amor pela robótica é inigualável. Em um vídeo exclusivo, vemos o criador de Java em ação. Ele pede a seu robô que olhe diretamente para a câmera, um momento simples, mas que revela a sofisticação de Java. A câmera registra o olhar fixo e a quase humana capacidade de seguir comandos visuais. Em outra gravação, o jovem inventor estende a mão e, com comando firme, solicita um aperto de mão de sua criação. Java responde com precisão, demonstrando uma delicada coordenação entre hardware e software. Esses momentos capturados em vídeo não são apenas demonstrações de funcionalidades. São vislumbres de um futuro onde humanos e robôs coexistem de maneira harmoniosa, resolvendo juntos os desafios do nosso mundo. A jornada de Java é um testemunho da engenhosidade e da paixão de um jovem sul-africano, cuja visão pode muito bem redefinir os limites do possível. Você já imaginou ter seu próprio robô? Um robô que não apenas auxilia nas tarefas domésticas, mas também é um amigo e até entende suas emoções? Bem, conheça o primeiro robô humanoide africano, uma criação revolucionária da startup nigeriana Unique Group. Com um objetivo ambicioso e visionário, a equipe da Unique Group se dedicou a desenvolver um robô que transformaria a vida cotidiana. Este robô humanoide é uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. Capaz de pegar objetos, oferecer orientações, medir a pressão arterial e até detectar expressões faciais, ele vai além de simples funções domésticas, fornecendo também informações médicas cruciais. Mas a inovação não para por aí. Este robô poliglota pode falar até seis línguas, incluindo Ibo, Ioruba, Inglês e muitas outras, quebrando barreiras linguísticas e tornando a interação mais acessível para diversos usuários. Imagina ter em sua casa um assistente que não só entende suas palavras, mas também capta suas emoções, reagindo de maneira apropriada às suas necessidades. Em paralelo, no coração da África do Sul, um jovem apaixonado por robótica está em plena criação e testes de suas próprias inovações tecnológicas. Com um espírito inventivo e recursos limitados, ele está desenvolvendo três tipos de robôs a partir de materiais reciclados. Sua missão? Proporcionar soluções práticas e acessíveis para melhorar a vida de muitas pessoas. Entre suas criações está um braço robótico projetado para ajudar pessoas com deficiência, permitindo que realizem tarefas mesmo em caso. Demputakau. Este braço robótico promete devolver autonomia e esperança a quem precisa. Mas a visão desse jovem inventor não para por aí. Ele está também desenvolvendo um sistema de controle para dirigir carros, um projeto ainda em fase inicial, mas com potencial para revolucionar a mobilidade e a acessibilidade. Neste momento crucial de testes e ajustes, cada avanço, cada protótipo é um passo em direção a um futuro onde a tecnologia robótica reciclada não só é possível, mas é uma solução viável e sustentável. Se bem sucedido, ele poderá criar um sistema ainda mais sofisticado, ampliando as possibilidades de aplicação e impactando vidas em todo o mundo. Tanto a Unique Group na Nigéria quanto o jovem inventor na África do Sul estão moldando o futuro da robótica no continente africano. Suas histórias são testemunho do poder da inovação e da criatividade em transformar desafios em oportunidades. Eles não estão apenas criando robôs, estão abrindo caminho para um mundo onde a tecnologia e a humanidade se entrelaçam de forma harmoniosa e significativa. Vamos embarcar em uma jornada fascinante rumo ao leste da África, onde encontraremos dois inovadores extraordinários, David Gatou e Moses Quinn. Impulsionados por um profundo desejo de transformar a vida das pessoas ao seu redor, esses entusiastas da robótica estão redefinindo os limites da tecnologia assistiva. David e Moses não são apenas inventores. São visionários movidos pela compaixão e pela necessidade de resolver problemas reais. Em um pequeno laboratório, com recursos limitados, eles desenvolveram próteses robóticas que não só reproduzem os movimentos naturais dos membros humanos, mas também possuem a incrível capacidade de se adaptar a uma variedade de tarefas. Imagine um dispositivo que pode oferecer a um amputado a chance de levar uma vida normal, recuperando a autonomia e a dignidade perdidas. As próteses criadas por David e Moses são mais do que simples ferramentas. São extensões do corpo humano, projetadas para se integrar perfeitamente aos movimentos e ao ritmo de cada usuário. A jornada desses dois inovadores não foi fácil. Em cada componente e circuito, há histórias de desafios superados e de uma paixão inabalável pela robótica. Em um vídeo cativante, podemos ver a precisão e a eficácia das próteses em ação. Mãos artificiais que se movem com uma fluidez surpreendente, permitindo ao usuário executar tarefas complexas com facilidade e confiança. David Gattow e Moses Quinn não estão apenas construindo próteses. Estão construindo pontes para um futuro onde a deficiência não é uma limitação, mas uma oportunidade para a inovação. Suas criações são uma prova do poder da determinação humana e da tecnologia para mudar vidas, uma história inspiradora que ressoa muito além do seu laboratório no leste da África. Para finalizar esta incrível jornada tecnológica, apresentamos a mais recente criação do jovem visionário sul-africano, um robô desenhista capaz de criar obras artísticas com uma precisão impressionante. Em um mundo onde a tecnologia é frequentemente associada à complexidade e altos custos, esses gênios africanos nos mostram que a engenhosidade e a paixão podem superar todos os limites. Esses robôs, criados a partir de recursos simples e reciclados, são muito mais do que meras máquinas. Eles representam um espírito indomável de determinação e inovação que define seus criadores. Cada movimento, cada traço desenhado pelo robô artista é um testemunho vivo da criatividade e do potencial ilimitado da robótica acessível. Obrigado por nos acompanhar até o final desta emocionante exploração de tecnologia e humanidade. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima, com mais histórias inspiradoras e inovações surpreendentes. Tchau!